Em menos de 24 horas, criminosos atacaram vários bancos em pequenas cidades do interior do país. As regiões praticamente não tem vigias particulares e tem poucos policiais. Em Pernambuco, um posto policial foi atingido por dezenas de tiros. Os moradores da pacata ilha de Itamaracá estão assustados. É uma situação dessa, foi a primeira vez que aconteceu. Na última madrugada, homens armados invadiram esta agência bancária. Um deles atira em uma câmera de segurança. Para que parte da quadrilha invadisse a agência, outros assaltantes atiraram contra a delegacia da cidade, que fica bem perto do banco. O único agente que estava de plantão precisou se proteger. As marcas dos tiros, olha só, estão espalhadas pelas paredes. Vejam só o tamanho do buraco aberto pelos tiros. Explosivos foram usados para chegar ao cofre da agência. Parte do teto caiu. Um PM e uma mulher que passava pelo local ficaram feridos. A quadrilha fugiu levando dinheiro em dois carros que acabaram incendiados. Segundo os policiais, a fuga continuou pelo mar, em uma embarcação que aguardava os assaltantes. Bastaram poucos minutos para tudo se reduzir a escombros na cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará. Essa era a sala de atendimento aos clientes e onde ficava o cofre da agência bancária. 15 homens armados com fuzis e metralhadoras participaram da ação criminosa. Eles usaram explosivos para abrir o cofre e roubar o dinheiro. Antes de fugir, parte da quadrilha cercou o quartel militar da cidade e atirou para impedir a saída dos policiais. Funcionários de um hospital foram mantidos reféns. Acabei de atender um paciente aqui. Depois disso, o cara entrou com tudo aí, gritando. E foi muito rápido. Agências bancárias de quatro cidades mineiras também foram alvos de criminosos. Em Alterosa, no sul do estado, bandidos armados explodiram cofres de um banco e trocaram tiros com a polícia. Já em Monsenhor Paulo, uma quadrilha assaltou duas agências bancárias. Uma delas pegou fogo. A casa do comandante da polícia militar da cidade foi cercada pelo grupo armado. Ninguém foi preso.